De tornar-nos conhecedores da palavra e o Senhor confiou a cada um de nós nesse trabalho, Amém? E nesta noite nós estamos aqui para cultuar o nome do Senhor e que nós venhamos fazer o que o profeta Isaías fez diante do Senhor. Nós vemos essa passagem que o profeta Isaías diz para o Senhor, envia-me a mim, dova-me a Deus. E nós vemos lá também Samuel quando o Senhor chamava Samuel, Samuel ouviu a voz do Senhor e colocou diante de Deus. E nós estamos aqui nesta noite conosco não é diferente, o nosso Deus não mudou. Nós podemos mudar o nosso conceito, as pessoas podem estar com um evangelho novo, com novas doutrinas, Com novas visões, com novos conceitos. Mas uma coisa nós temos certeza, a palavra do Senhor não mudou, o Senhor não mudou, o conceito do Senhor é o mesmo. Almas, almas para ter reino, tirar almas das cargas do inimigo. E o Senhor Ele está à procura de pessoas que se colocam para isso. Amém? Louvado seja Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Falar isso aqui Senhor. Aonde estivermos, a marca do Senhor tem que estar em nossas vidas, para que nós não sejamos confundidos com o mundo, Mas que o mundo veja em nós a marca do Senhor Jesus, a luz do Espírito Santo em nossas vidas. E pode-se saber que nós somos diferentes, porque nós somos escolhidos do Deus vivo. Amém? Nós temos aqui que a palavra de Isaías fala que os anjos, eles clamavam o Senhor sem cessar. Santo, 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 Santo és o Sinu. E é na presença desse Santo que nós estamos nessa noite. Amém? É, nós falamos filhos de Roma aqui, que se puder colocar de pé. Não, é, pela minha pessoa, mas pela pessoa bendita, que Jesus faz presente. Porque nós não precisamos mais convidar o Senhor para estar aqui dentro. A hora que essas portas foram abertas, o Senhor entrou. Amém? O Senhor entrou, e aqui ele está. O Espírito Santo está disposto a usar. Desde que eles possam falar, basta nós darmos lugar para o Senhor. Amém? O Senhor seja Deus. Senhor Deus e Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o amor de Deus. Meu Deus, nós estamos na Tua presença, meu Deus, nesta noite. Meu Deus, a Sua igreja reuniu o Pai Santo para te adorar. Meu Deus, o povo, meu Deus, escolhido. Esse povo que o Senhor, papai, confiou. Essa obra, confiou esse trabalho. Nesse salvo, meu Deus, primeiro de ser tido. Meu Deus, essa é a reunião. Meu Deus, a Sua igreja. Entre mais uma presença neste momento. Com a Espírito Santo de Deus. Que o nosso coração, Senhor, pode estar perto, papai. Para o Senhor, pode, meu Deus, falar do nosso. Eu quero te dar sua filha, papai. A reação do Senhor, Senhor. Para saber para o que é o nosso Senhor nesta noite. Meu Deus, o nosso Senhor é o Espírito, Pai. Para contemplar a Tua presença gloriosa. Meu Deus, porque nós sabemos, oh Pai, que pela fé. Ah, meu Deus, o Senhor está presente. E o Senhor está de pé. E as suas mãos, Senhor, estão estendidas. Oh, Pesinho, disposta a Deus abençoar. Tu esforço, meu Pai. Senhor, eu quero te agradecer. Meu Deus, eu quero te agradecer, meu Pai. Se estende em ti. A pregunte, meu Deus, se estende na tua presença. Meu Deus, meu Senhor, meu Pai. Meu Deus, o Senhor, meu Deus, que o Senhor venha alcançar, meu Deus. Que o Senhor venha alcançar, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor venha alcançar, meus corações de pedra, meu Pai. Que nesta noite, meu Deus, possa quebrar. Meu Deus, que a palavra do Senhor, meu Deus, possa bater. Meu Deus, como um apelo. Meu Deus, que o Senhor venha alcançar pedras nesta noite. Deus, a glória. Nós cremos, oh Pai. Nós cremos, Senhor, com toda certeza. Que o Senhor venha alcançar. Deus, 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 que o Senhor venha alcançar o Senhor venha alcançar. Oh, amado Deus, o que é a glória Deus, o que é o poder Nós entregamos, oh Pai Todo o nosso esperativo Essa noite Deus, Deus, que nós ganhamos Deus, Deus, que nós ganhamos Deus, Deus, que nós ganhamos Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Aquele que morreu Salve aquele que ressuscitou Salve aquele que está O nosso povo, meu Deus Oh, meu Pai Nos justificando, meu Deus Como inimigos de nossas almas Oh, Pai, se levanta Meu Deus, vamos acusar Que Deus, as mãos santas Do Senhor Esse que é santo, esse que é santo Esse que é santo E que nos justifica Senhor da glória Aleluia, meu Deus Oh, Espírito de Deus Fica na parte Fica à vontade Espírito Santo Fica à vontade Espírito Santo Oh, Deus, que você é santo Aleluia, Jesus Oh, aleluia, Deus Vamos lá, que seja Meu Deus, que você morre Glória a Deus Eu quero passar com a Viviana Amém, Vivi? Glória a Deus Deus, Deus Deus, o maravilhoso Glória a Deus Aleluia, Deus Por nós Glória a Deus 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 Aleluia, Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu venho 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 a Deus E mando de ser glória Justiça e bondade Bondade e dignidade A cruz A cruz de Deus 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 A cruz e me Quero pedir para os irmãos se levantarem, que estão sentados, estão animados aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, se tiveres fé, né? Se tiveres fé, como um grão de gostar, assim te diz o Senhor. Se tiveres fé, como um grão de gostar, assim te diz o Senhor, então irá para a moranha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se tiveres fé, como um grão de gostar, assim te diz o Senhor. Se tiveres fé, como um grão de gostar, assim te diz o Senhor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Aperta. O passado. Aperta. Da defenção. Eu te chamei. Eu te chamei. Aperta. O passado. Aperta. 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 Da defenção. Eu te chamei. Eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te chamei. Para curar. Deixa eu te chamei. Para salvar. Enquanto eu te chamei. 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 Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar, nada pra chorar Deixa eu te usar, nada pra chorar Eu te uso, eu cujo, eu te cujo E te faz chorar Deixa eu te usar, nada pra chorar Deixa eu te usar, nada pra chorar Quando eu te uso, eu cujo, eu cujo E te faz chorar Eu quero passar a oportunidade para o grupo, né? Glória a Deus Bendito é o nome do Senhor Glória e honra e adoração Amém? Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Deus 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 Eu vou fazer isso aqui Com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém É mais uma oportunidade Que o Senhor nos concedeu de estar aqui Glória a Deus Ano passado nós tivemos aqui Uma bênção para a glória do Senhor Amém, Jesus E hoje o Senhor nos concedeu mais essa oportunidade Aqui estava um grupo maior Hoje está faltando algumas irmãs Mas nós viemos A louvar e adorar o nome do Senhor Juntamente com os irmãos, amém? O grupo é bem maior Gustavo assim, quando tem um momento Na fé toda É complicado, sabe? Vamos dar o óculos aqui Glória a Deus 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 Pode chorar que Deus me entende Cada dor tem uma frase, esse frio está no chão Pode chorar que Deus me entende Pátria, pode o coração de Deus Pátria, pode o coração de Deus Quem chora por uma noite inteira De manhã é o sol Pátria, pode o coração da oração 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 Pátria, pode o coração 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 Ataco e cansado, que dura sem emoção Chegando só notícias de derrota, horríveis e ilusões Parece até que Deus me esqueceu, não enxerga mais a luz do dia do mundo Pois é que eu te dizei no silêncio do Senhor Não é sinal que Ele te deixou O silêncio meu trabalha com você O silêncio meu travisão e rio Pra não te tocar O silêncio meu silêncio te contemplar O silêncio Ele está te amando Não vai me deixar O silêncio Ele provas com a fé O silêncio sabe que contigo é O silêncio Ele vai agir O silêncio Ele vai te sentar O silêncio meu travisão e rio O silêncio Ele vai te sentar 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Glória a Deus A CIDADE NO BRASIL 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 E aí